Tatua Polícia Militar acabou sendo acionada para atender a esta situação de furto em um estabelecimento comercial na margem da rodovia PR-323 aqui em Umarama. Tia e sobrinha acabaram sendo encaminhadas junto com os produtos furtados para a delegacia. Foi colaboradores do estabelecimento comercial que possui câmeras de monitoramento que perceberam que as mulheres acabavam pegando alguns produtos na prateleira e colocando dentro das bolsas e depois tentaram sair do local sem pagar a conta. Nós tivemos esse registro dessa prisão em flagrante por furto em um supermercado aqui da cidade. Nós fomos acionados pelo Copom e a situação que foi informada foi os seguranças do mercado que acabaram efetuando a abordagem de duas mulheres, uma de 36 e uma de 19 anos, que seriam tia e sobrinha. A situação se desenrolou através de camas de segurança do mercado que flagraram as mulheres tirando alguns produtos ali das prateleiras e colocando em bolsas e tentaram sair do mercado sem efetuar o pagamento das compras e os seguranças estavam atentos ali, conseguiram realizar a abordagem e acionaram a Polícia Militar. E as mulheres foram levadas ali para a delegacia juntamente com os produtos. Foram recuperados com as duas mulheres 53 itens furtados, entre cervejas, esmaltes, desodorantes para os pés, entre outros produtos, que juntos somaram mais de 530 reais. Indagadas pelos policiais, elas afirmaram que praticaram o crime por necessidade. Ali para o delegado de plantão da Polícia Civil, elas informaram que realmente efetuaram o furto, até por conta das imagens que foram cedidas ali pelo mercado, mas informaram que realizaram esse furto por necessidade alimentícia. Agora encaminhados aí junto com os produtos, podem ser devolvidos aí ao estabelecimento? Sim, sim, já no momento ali da ocorrência o responsável ali do mercado foi até a delegacia justamente para que seja feita a imediata devolução desses produtos.